Olá, família One RPM Gospel! Que alegria estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Pra quem não me conhece, eu sou a Angélica Moreira e vou compartilhar um pouquinho da minha trajetória na música com vocês. Bom, eu comecei a cantar muito cedo, eu tinha uns 4 anos mais ou menos. Sempre fui muito envolvida com as coisas da igreja, né? Cantando nos grupos ali, participando. Eu lembro de uma época que eu fazia solo pra todos os grupos que tinham na igreja. Foi um tempo muito gostoso. E aí, quando eu tinha 13 anos, eu participei de um concurso na cidade onde eu morava. Fiquei em segundo lugar e foi através dele que eu comecei a cantar em várias outras igrejas na região ali onde eu morava. Bom, aí quando eu fiz 14 anos, eu fiz a minha primeira viagem saindo do estado de São Paulo. Fui pro estado da Bahia, cantei ali durante um tempinho. E com 18, fiz... 18 não, 19, fiz a minha primeira viagem internacional. Cantei em Espanha, Barcelona, Portugal. E foi ali que eu me encontrei, que eu me encontrei, assim, né? Musicalmente falando, no estilo que eu queria seguir, na proposta que eu queria levar. Foi através até de um produtor amigo meu. Ele falou pra mim, Angélica, começa a ouvir músicas desse estilo. E foi ali que eu me encontrei no pop e adoração, música congregacional, música pra igreja. Gosto muito do sol também. Às vezes a gente dá uma misturadinha aí e coloca um pouquinho de sol também nas nossas administrações. E foi um momento muito precioso, o momento que eu vivi ali. Depois, quando voltei ao Brasil, conheci o meu esposo. E aí nós formamos a banda Santidade ao Senhor. E depois a banda terminou, né? Cada um seguiu o seu caminho, a sua trajetória. Mas nós já tínhamos um projeto encaminhado com a banda Santidade ao Senhor. Que foi o álbum Obrigado, que saiu nas plataformas digitais com o meu nome. Como a banda acabou, né? Nós, pra não perder todo o trabalho que nós já tínhamos feito. Nós lançamos esse trabalho como autoral, né? Angélica Moreira. E ele está disponível nas plataformas digitais pra vocês. É um álbum muito especial pra mim. E ele tem essa mistura do sol com o pop e adoração, música congregacional. E é um álbum, assim, que eu amo muito. Que eu gosto muito. Que eu tenho muito carinho, né? Foi o meu primeiro álbum gravado. E aí depois veio a música Mais Amor. Que foi lançamento de 2019. Com a participação especial de Salomão do Reggae. Salomão que é um amigo muito querido. E tem uma humildade, assim, incrível. Ele aceitou gravar essa música comigo. Na verdade, a história é um pouco engraçada. Porque ele participou do lançamento do álbum Obrigado. E aí depois, conversando com um amigo que nós temos em comum. Eu falei com ele, assim, ah, tem essa música aqui Mais Amor. Dá uma escutada aí. Tô querendo lançar ela e tal. E ele ouviu e falou assim, Angélica, manda essa música pro Salomão. Eu tenho certeza que ele vai te dar umas dicas bem legais pra ela. E eu mandei a música Mais Amor pro Salomão. Era uma música, assim, mais lenta, mais tranquilinha, sabe? E o Salomão ouviu e falou assim, Angélica, que música é essa? Só que ela tem uma letra muito boa, mas eu acho que você tem que colocar uma pegada mais pra cima nela. Colocar uma coisa mais funk, né? Porque você tá fazendo um protesto nessa música. E aí eu vi que ele realmente tinha razão. E aí eu mudei a melodia dela, né? Coloquei ela com uma pegada mais pra cima. Depois o Salomão veio aqui em casa e a gente arranjou a música. E aí no dia da gravação de voz dessa música, o Salomão já tinha topado gravar a música comigo. A música já tava, assim, tudo organizado, né? Pra gente gravar e tal. Aí no dia de gravar a voz, o Salomão olhou pra mim e falou assim, eu vou colocar mais um pedaço de letra nessa música. Eu falei assim, meu Deus, como é que você vai fazer isso? Ele, não, vamos colocar aqui. Ele foi escrever aquela parte que ele canta, né? Na Mais Amor. Ele escreveu na hora, no dia que nós fomos gravar voz. E aí ele colocou, e a gente fez uma emenda lá, que não dá pra vocês perceberem na música. Mas ela foi emendada ali. Caso que acontecem atrás dos bastidores, né? Que às vezes vocês não sabem. E o Salomão colocou aquele pedaço de letra lá. E aí acabou sendo uma composição nossa. Ao invés de ser só uma composição minha, acabou sendo uma composição nossa. Compomos aí essa música juntos, gravamos juntos, arranjamos juntos. E ficou com um resultado tão incrível. Uma música, assim, que eu curto muito cantar, que eu curto muito divulgar. Porque ela realmente tem uma palavra muito forte. Eu acho que é uma letra que se encaixa muito nos dias que nós estamos vivendo. E é uma canção que fala demais, demais comigo, né? E nós tivemos um bom resultado com ela também. Então, feliz demais pelo Salomão ter aceitado esse convite. Mais amor, por favor. Mais amor, por favor. Por favor. Mais amor, mais amor. O filme que eu gostaria de gravar seria com o Paulo César Baruch. É um cantor que eu admiro muito, que eu gosto muito, que eu ouço todas as canções. E que eu passo horas ouvindo e não me enjoa. Então, um feat que eu gostaria muito de gravar seria com o Paulo César Baruch. Quem sabe um dia, né? Deus abre uma porta e a gente grava. Gente, eu não sou aquela compositora que senta e fala assim. Vou compor a música agora. Vou pegar uma palavra aqui e vou compor. Não. As minhas composições, elas nascem de devocionais, de momento com Deus. Alguma inspiração que o Senhor me dá em algum exalto momento. Por exemplo, eu acabei de lançar a música O Meu Lugar Preferido. Que foi de um momento muito difícil que eu passei na minha vida. Eu perdi a minha mãe, né? Tem cinco meses que a minha mãe faleceu com câncer do pâncreas. E aí, essa música nasceu durante o processo do estágio terminal do câncer dela. Então, é uma música que fala muito no meu coração. Eu tenho recebido também tantos testemunhos maravilhosos de vocês. E eles nascem, essas canções nascem assim. Nos momentos de adoração, momento de oração, momento de busca com o Senhor, devocionais. Mas eu não sou aquela compositora que senta e fala assim, vou compor uma música agora. Não, isso não funciona comigo. Eu tenho que realmente estar inspirada pra conseguir compor. Mas é algo que eu tenho gostado muito. Eu componho há mais ou menos uns cinco anos só. Não faz muito tempo que eu me tornei uma compositora, né? Mas é algo que eu valorizo muito, que eu gosto muito. E me deixa muito feliz sentar pra compor. Pra falar com o Senhor através das canções. Pra mim é muito gratificante. E eu espero muito em breve estar gravando uma composição que o Senhor me deu recente. Que é uma música muito congregacional. Muito pra igreja cantar junto. Eu sou uma pessoa que valoriza muito o momento de adoração com a igreja. De estar ali junto. Da gente estar em comunhão, adorando, levantando as mãos, sabe? Esse momento pra mim é muito especial. Inclusive agora nessa pandemia, né? Que nós estamos enfrentando. A gente passou um tempo sem poder cultuar. Agora estão voltando os cultos aqui onde eu moro. E eu senti muito, muito a falta desses momentos de adoração com a igreja. Porque a gente adora nas lives, mas não é a mesma coisa, né, gente? A gente sentiu o calor do povo. Eu sou uma pessoa muito do povão. Eu gosto de abraçar. Eu gosto de beijar. Eu gosto de estar perto das pessoas. Então, esse momento com a igreja pra mim é muito especial. Eu espero muito, né? Que as minhas composições, elas sejam cantadas pela igreja também. Tem música que a gente compõe. Que a gente sabe que não vai ser uma música pra igreja. Que é mais uma música pessoal, né? Mas pra você ouvir ali em um momento específico. Mas eu venho trazendo algumas canções que são pra igreja. Que são pra igreja cantar junto. E eu tenho esse sonho. Tenho essa vontade de gravar algo ao vivo, assim, com a igreja cantando junto. Aquela coisa toda. E estamos planejando isso. Então, eu espero muito que chegue esse momento. Pra compartilhar essas canções, né? Que o senhor tem me dado. Eu tenho algumas já aí pra gente gravar, engatilhada. E é isso, gente. O meu processo de composição é assim. Não é algo assim. Ai, vou sentar e vou compor. Realmente, eu não sou essa compositora. Mas eu espero um dia ser, gente. Eu espero. Porque eu admiro muito essas pessoas que você dá uma palavra. E ela já sai escrevendo uma música ali. Quem sabe um dia eu chego nesse nível, né? Mas ainda não cheguei nesse nível, não. E tem muita coisa boa pra chegar pra gente. Então, vou dizer pra vocês ficarem ligadinhos nas minhas plataformas. Na plataforma que você ouve música. Seja no Spotify, na Deezer, no Google Play. Enfim, na plataforma que você se identifica. Eu estou lá. Então, me siga. Fica por dentro. Porque tem muita coisa boa chegando. Tem música nova chegando. Tem novidade chegando. E eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Tudo que está pra chegar por aí. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Que nos assistiu até agora. Te convido a me seguir lá no meu Instagram. Angélica Moreira Oficial. Também estou lá no Facebook. Também estou aqui no YouTube. Se inscrevam no meu canal. Angélica Moreira Oficial também. Em tudo que você quiser. Eu estou. Estou lá no TikTok. Enfim, eu estou em tudo, gente. Onde você me procurar, você vai me encontrar. Tá bom? Combinado? Então, te espero. Ó. Beijo pro pessoal da minha gravadora. O ANFPM. Obrigada mais uma vez pelo espaço. Amo vocês. E, gente. Fica ligadinho comigo pra você não perder mais nada. Tá bom? Ó. Beijo. Tchau.